Falar do Auxílio Brasil, que já é uma realidade, desde novembro o governo federal começou a apagar o programa, substituindo aí o tipo Bolsa Família, mas ainda nesse mês, populares relatam dificuldades para serem beneficiadas. O representante da SASC explica como resolver esse problema. Vamos conferir. O Auxílio Brasil já beneficia milhões de brasileiros. Depois do fim do Bolsa Família, do auxílio emergencial e da aprovação da PEC dos Precatórios, o governo conseguiu implementar uma das peças mais importantes na estrada rumo à reeleição, a assistência aos mais pobres, população que acumula histórias de dificuldades. Ele chegou uma boa hora, né, para o povo brasileiro, porque essa pandemia, muitas pessoas estão passando com muita dificuldade. Para dar as contas, porque nem dá, porque 150, né, não dá para comprar nenhum gás. Eu compro o gás, mas o alimento fica para correr atrás. Eu recebi o bolso no tempo, né, aí cortaram. Aí foi o tempo do auxílio, eu entrei no auxílio. Só que eu tenho um cadastro único, né, a gente disse que tem que vir aqui para renovar, a gente está com mais de dois anos, que foi antes da pandemia que eu vim aqui. Aí disse que é de dois em dois anos que tem para renovar, né. Para receber o Auxílio Brasil, as famílias devem cumprir alguns requisitos, como realizar o exame pré-natal, estar de acordo com o calendário nacional de vacinação e respeitar a frequência escolar mínima, regras que também eram exigidas no Bolsa Família. O atual programa de distribuição de renda faz algumas alterações em relação ao programa anteriormente existente quanto a determinadas faixas de novos beneficiários, a questão de enquadramento de valores para ser classificado como extrema pobreza ou com pobreza, a questão de idades dos beneficiários, quanto à existência de um programa de distribuição de renda no Brasil, historicamente, principalmente no atual momento da conjuntura econômica, onde muitas pessoas que já viviam em situações vulneráveis tiveram essa vulnerabilidade aumentada em virtude da conjuntura econômica de forma geral. Muitas pessoas entraram na linha de pobreza, de extrema pobreza, em decorrência da crise que vivenciamos com a pandemia. Para os que ainda não conseguiram realizar o cadastro para receber o auxílio, o representante da SASC, Secretaria de Assistente Social, explica o passo a passo. Não é pelo fato de você ter o cadastro único que você automaticamente irá receber o auxílio do Brasil. Você vai ser avaliado, a pessoa vai ser analisada pelo perfil socioeconômico e dependendo dessa análise dos técnicos da SEMCASP, dos técnicos da do CRAS, a pessoa passará a receber ou não o auxílio do Brasil. E é importante aqui fazer uma alerta para a população de que apenas os CRAS são responsáveis para estarem aí recebendo essa população para estar atualizando o cadastro único ou então inserindo no cadastro único. Nenhum outro órgão, nenhuma instituição, nenhuma organização, ninguém, ninguém mais, ela tem essa competência de receber essas pessoas para estar inserindo o cadastro único, apenas o CRAS.